Muito bem, queria dar um recado, eu tô com o Nextel aqui na mão, eu tenho um recado pra você que vem me acompanhando no rádio, na TV, no jornal, na internet já há um bom tempo. Eu tenho pra dizer que hoje, como profissional de comunicação, nós vamos ser pioneiros mais uma vez montando ao vivo a primeira conexão direta de comentaristas esportivos da TV brasileira. A conexão direta Nextel. Aguarde. É só apertar um botão e eu falo ao vivo por um pequeno custo mensal. Daqui a pouco eu vou chamar o meu amigo Flávio Prado, que está lá na TV Cultura, apresentando o Cartão Verde. Tá bom? Aguarde. Hoje nós vamos ter uma situação inédita em termos da história dos programas esportivos do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma conexão. Aguarde, você não pode perder. Vai ser realmente uma coisa nova e você vai testemunhar o momento histórico da comunicação aqui no Brasil. Eu já tô aqui com o radinho na mão. E vamos aguardar que nós já vamos ter um contato. Vamos ver quem é que vai nos chamar aqui. Tá vendo, Paulo Roberto? Tranquilo. Tecnologia, né? Tecnologia moderna, né? Atenção que estamos aqui a Poços que vai começar a rede de conexão direta Nextel. Estou aqui na expectativa. Vamos lá. Então agora, atenção, atenção, que nós vamos a uma conexão. Meus amigos do Brasil, aqui é o Milton Neves, direto do Terceiro Tempo da Rede Record de Televisão, ao vivo, abrindo a primeira rede de comentaristas esportivos em conexão direta Nextel. Vamos lá. Meu caro Flávio Prado, tá me ouvindo aí no Cartão Verde, Flávio Prado? Oi, Milton. Tô te ouvindo sim, Milton. Uma boa noite pra você. Tudo bem? Tudo bem, Flávio Prado. Muito boa noite. Prazer ouvi-lo aqui. E onde está você, Roberto Avalone? Boa noite, Milton Neves. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os amigos da conexão direta Nextel. Estamos aqui, Milton e Flávio, comemorando 17 anos de mesa redonda. A gente completa este mês de março, 17 anos de mesa redonda. Então, estamos programando uma noite muito especial, a começar com a conexão direta Nextel, Milton Neves. Bom, a pergunta em conexão direta Nextel é a seguinte. Mesmo não atuando no Corinthians, o Lisão deve ou não ir pra seleção? Na minha opinião, deve ir. E pra você, Flávio Prado, aí no Cartão Verde. Ok, Milton. Aqui com o Oswaldo Oliveira, com o presidente Marcelo Teixeira, o Pedrinho, o Gabriel. A minha opinião é a mesma que você. O Lisão merece um lugar na seleção, sim, pelo que ele fez até agora. Teve um problema de falta de pagamento por parte do Corinthians. Portanto, ele não pode ser punido. Eu levaria o Lisão, sim. Pois não. Pois não. Muito obrigado, Flávio Prado. E a sua opinião, Roberto Avalone, na Gazeta. Olha, vou dizer, Milton, na frente do Zete, do presidente de São Paulo, Paulo Amaral, do Dalmo Pessoa, do Chico Lang, do Solera, do Fábio Luciano, que é o Antony Percos, do nosso futebol, do Ronaldo, o seguinte. O Luizão, mesmo que estiver jogando no Corinthians, eu não levaria pra seleção brasileira. Primeiro, porque não joga sequer a metade do França. E o outro centroavante, na minha opinião, tem que ser o Romário. Muito bem. Portanto, no placar Conexão Direta Nextel, você sentiu cada opinião de cada um dos apresentadores dos programas esportivos gerados em São Paulo. Muito boa noite a todos, neste momento de áudio inédito em termos de programação esportiva. Boa noite. Boa noite. E esta Conexão Direta, meus amigos, entre comentaristas, conversando ao vivo, em diferentes lugares, de forma instantânea e eficiente, que você acabou de ver, é apenas um dos muitos benefícios que a sua empresa pode ter com a Nextel. Com a Conexão Direta Nextel, você fala ao toque de um botão com as pessoas que quiser. Seja elas seus sócios, diretores, fornecedores, funcionários ou clientes. Você pode conversar com uma pessoa ou com um grupo inteiro simultaneamente, estando na Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. E sem pagar pelo Interurbano. Essa é a moleza ainda. Além disso, com o mesmo aparelho, você pode ligar e receber chamadas e celulares, normalmente mandando um recado digital, ou utilizar o Nextel Online para transmissão de dados. A Nextel tem ainda roaming internacional automático para 80 países, onde você mantém o mesmo número e o mesmo aparelho. Entre em Conexão Direta com a Modernidade, a Inteligência... E a Economia. Coloque a sua empresa em Conexão Direta Nextel. Conexão Direta Nextel, comunicação simultânea e instantânea para empresas na Grande São Paulo, Grande Rio, Brasília e Curitiba. E sem pagar pelo Interurbano. Com o mesmo aparelho, você faz e recebe chamadas, celulares e recados online. Nextel tem ainda roaming internacional automático em 80 países. Coisa Nextel, hein? Consegui você falar com o valor, hein? Foi só a Nextel, cara. A Nextel realmente é maravilhosa. Fiquei emocionado aqui, cara. Fiquei emocionado. O pessoal que encontra a gente sempre pergunta, ah, mas o Flávio gosta do Milton, o Milton gosta de ser de quem? E não tem nada disso, né? Ninguém é inimigo de ninguém, a gente concorre, mas concorre numa boa. Todo mundo é amigo e... Nelson Batista, por favor, com a palavra a você. Você está vendo que ele já falou com a Valone no Nextel. Brincadeira. Só faltava eu falar no Nextel com o Marcelo. O Milton Neves e o Roberto Avalone é uma coisa histórica mesmo. Também, também. É porque o outro não foi tão calmo como esse, né? É verdade. É, mas esse tipo de coisa já foi superado, isso já passou. E realmente é uma coisa que precisa ficar bem clara, que há esse relacionamento e agora com essa conexão foi mais interessante ainda, né? E eu terminei com muito prazer de participar da primeira conexão direta Nextel, simultaneamente. Chico! Então, parabéns. Parabéns a todos, a todos os emissores, a todos os companheiros e a você também, a Valone. Boa noite. Boa noite. Boa noite.